Hora de falar da tentativa de sequestro, de... Tentaram pegar um bebezinho, gente, num hospital. A gente mostrou isso aqui ontem. A Thalita Meirelles, a mulher que tá presa por tentar sequestrar o recém-nascido, não soube explicar o motivo de ter se passado por enfermeira e tirado o bebê na maternidade. Ela disse a todo momento que tava grávida, que sofreu um aborto, mas não contou pra ninguém. Aos poucos as peças começam a se encaixar e o quebra-cabeça tá sendo montado. A nossa equipe, inclusive, descobriu que Thalita e o marido já tem um histórico de violência doméstica. Ela teria sido agredida pelo companheiro quando tava grávida de seis meses. Chegou a fazer um boletim de ocorrência. E numa das brigas, ela ainda teria jogado o carro pra cima da sogra. Roupa cheia de roupas infantis, estava tudo pronto para o primeiro filho da Thalita. O problema é que ela não contou pra ninguém da família dela que no dia 27 de junho ela perdeu o bebê. Ao invés disso, na noite da última segunda-feira, ela invadiu um hospital e tentou sequestrar um recém-nascido. É Thalita que aparece nas imagens de câmeras de segurança do hospital com o bebê no colo, mas que não era dela. Acompanhada pela vigilante, se enrolou nas próprias mentiras e foi parar atrás das grades. Eu fui olhar as crianças, eu comecei a olhar, olhar as crianças. Aí eu queria pegar o neném no colo e quando eu ia, tudo aconteceu. Eu ia dizer que nasceu, alguma coisa assim. Você está? Oi? Nasceu em um cara? É, eu não sei, na verdade. Eu só fiquei muito desesperada. A mãe da criança, que quase foi sequestrada, não imaginava que a mulher que pegou o bebê dos braços dela não era enfermeira. Eu estava no quarto com o meu filho, sozinha, eu e ele, e chegou a sua mulher vestida de enfermeira e falou que o meu filho ia fazer um exame. Eu perguntei se não precisava ir junto, ela disse que não. Eu vi que estava demorando muito desse, para perguntar. Daí foi que a moça me informou que tinha uma mulher lá embaixo, tentando sair com o bebê. E era o meu filho. Não deu tempo dela levar, agradecer as moças que estavam trabalhando lá embaixo, que segurou ela. E é isso, que ela continuou presa, né? Porque ela fez os meus pais com o bebê. Fomos atrás da família da Talita. Primeiramente, decidimos ir até a casa dos pais dela, na região metropolitana. Na primeira vez, ninguém estava lá. E depois que foi presa, tentando sequestrar esse bebê, a Talita foi transferida aqui para o 5º Distrito Policial da Polícia Civil. Mas essa não é a primeira vez que ela, ou que a família dela, venha até a delegacia. Isso porque o marido da Talita já tem algumas ocorrências policiais. E uma delas, por ter tentado atropelar a própria sogra. Esse é o boletim de ocorrência feito pela mãe da Talita. A dona de casa relata que estava com a filha quando Fábio chegou de carro e foi para cima dela. Fábio também foi ouvido nesse inquérito. Ele confessou que agrediu Talita ao mandar ela entrar no carro, mas que não tentou atropelar a sogra. Todos foram parar na delegacia e liberados após ele assinar um termo circunstanciado. Mas essa não foi a única vez que a polícia precisou intervir. Em outro boletim de ocorrência de abril, quando Talita já estava grávida de aproximadamente seis meses, o marido foi denunciado por violência doméstica. Talita contou que Fábio estava drogado e com uma faca. Durante a discussão, ele destruiu alguns móveis. De acordo com o depoimento, Talita ficou ferida ao tentar tirar a faca dele e também foi empurrada. Fábio foi levado à delegacia, mas não ficou preso. Fomos atrás de Fábio para que ele pudesse contar a versão dele. Soubemos que ele estaria na casa dos pais da Talita e decidimos retornar até lá. Quem me atende é a irmã da jovem. Ela contou o que aconteceu com Talita. A gente já não sabe até que ponto o que é real, o que está na cabeça dela. O fato é que a gente tem o exame da gravidez, o teste positivo, feito no laboratório. Não, é que ela estava grávida, sim. É que ela tinha comentado que ela tinha perdido dia 27 de junho. Sim. Faz umas duas semanas. Então, algo que a gente não sabe também. O relato sobre a tentativa de sequestro chocou toda a família. Foi todo mundo pego de surpresa, né? A gente estava esperando o parto para essa semana, né? Eu que lembro. Aham, então, todos nós. É muito difícil de falar, porque no domingo a gente almoçou junto, estava com ela, sentiu o neném na barriga, assim. Não foi algo lá e alguém falou. Não, a gente sentiu, conversava, fazia carinho. É um transtorno muito grande, né? E o que ela não conseguiu lidar, né? Sim. E o jeito de fugir foi isso, tentando acreditar que ainda estava grávida, né? Pergunta a mulher sobre a situação em que Thalita chamou a polícia para conter o marido há alguns meses. Foi um desentendimento deles. Esse caso não foi para frente, porque na audiência ninguém foi. Os pais da Thalita disseram que não estavam em condições de gravar entrevistas. E o marido dela, Fábio Vinícius, também não nos recebeu. A tentativa de sequestro agora fica com o Nucria da Polícia Civil. Em nota, a corporação disse que o caso está sob sigilo e nenhuma outra informação será repassada sobre as investigações. Era primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho, primeiro tudo. Então, todo mundo, assim, perdeu, não tem mais neném. Ela trabalha, casada, maridal, trabalha. A gente tem um convívio muito bom. Nunca aconteceu isso na vida. Foi, assim, um momento de transtorno que ela não conseguiu lidar. Tchau, tchau. Obrigado.